Neste vídeo eu vou te provar que é possível você ganhar 120 reais por hora a partir de hoje se você quiser, tá bom? Eu vou comprovar aqui pra você na tela do meu computador que você já consegue de uma forma muito simples a colocar a mão na grana, tá? Então não saia daí por nada, porque essa estratégia aqui vale ouro, tá? Ninguém ensina isso daqui de graça na internet e eu vou ensinar pra você hoje de uma forma muito simples que qualquer pessoa consegue aplicar, beleza? Mas antes eu gostaria já de te pedir o seu like e a sua inscrição, se você ainda não é inscrito, você não pode deixar de se inscrever e ativar o sininho aqui das notificações pra você não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade. Eu estou comprometido aqui em te ajudar a ganhar dinheiro de verdade na internet em 2023, então pra isso você tem que acompanhar a minha série de vídeos sobre o chat GPT, que é uma ferramenta fantástica de inteligência artificial que veio pra fazer muita gente rica, tá? E você pode ser a próxima pessoa, então bora lá pra tela do meu computador que eu vou te ensinar como que você pode começar a ganhar esse dinheiro ainda hoje, vamos lá! Bom, já estamos aqui na tela do meu computador e se você ainda não me conhece, meu nome é Rafael, sou mais conhecido como Rafa Silva e eu já ajudei milhares de pessoas a mudar de vida através do YouTube, tá? Da internet, sem precisar mostrar o rosto e sem precisar mostrar a voz, tá bom? E se você quer ser uma dessas pessoas também, eu vou te dar um presente, eu tô dando esse presente, eu não sei até quando que eu vou deixar ele disponível, tá? Então se você tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não pegou o seu presente, você precisa pegar urgente, porque depois de um tempo eu vou parar de disponibilizar ele, tá? Então o que é esse presente? É um curso gratuito, isso, literalmente, quando tem muitas pessoas por aí cobrando por cursos, eu tô te dando curso de graça, tá? Então você vai pegar aqui embaixo, tem um link que vai direcionar você lá pro meu WhatsApp, tá? Tem um link ali, você clica, ele vai direcionar você pro meu WhatsApp, você vai me mandar uma mensagem que já tá lá pronta, me pedindo o curso e eu vou te enviar o link de acesso do curso, tá? Simples assim, tá bom? Mas corre, tá? Pausa aí o vídeo, já faz isso, depois você volta aqui pra assistir, beleza? Pra você não perder essa oportunidade, tá bom? Bom, vamos lá então aprender a como ganhar esses R$120,00 aqui de uma forma muito simples através da internet. Eu sei que eu tô acostumado a falar aqui mais de YouTube, mais de canais darks, tá? Então o público que veio aqui nesse vídeo querendo aprender mais sobre canais darks, eu quero até pedir desculpas pra você, mas é que eu não poderia deixar de passar essa oportunidade aqui, porque eu sei que tem muitas pessoas que ainda não estão tendo resultados de fato com o canal dark, né? E muitas vezes você está precisando de dinheiro, fazer um caixa rápido e essa estratégia aqui dá pra você fazer dinheiro rápido de uma forma muito simples, tá? Então aproveita essa oportunidade aqui pra fazer isso, tá? É surreal isso daqui, vamos lá, sem mais enrolação. Bom, o que você vai fazer então? Deixa eu até abrir aqui o chat GPT que eu até esqueci de abrir, ó. É lógico que a gente vai utilizar essa maravilha aqui do chat GPT, né? Que é o que vem revolucionando a internet hoje em dia. Pra você que não sabe o que é o chat GPT, é uma inteligência artificial, tá? Ou seja, é um chat de inteligência artificial, tudo que a gente pedir pra esse chat fazer ele faz. Simples assim, tem muita gente até perdendo emprego por conta desse robô aqui, dessa inteligência artificial. Porque muita gente cobrava caríssimo pra fazer coisas e ele vai fazer de graça. Então é exatamente dessa forma que você vai usar ele hoje pra ganhar aí 120 reais por hora, tá? Por hora. Se você quiser você pode só fazer isso e ganhar muita grana aí todo santo dia, tá? Então presta bastante atenção. Tá? Então se você não assistiu ainda os outros vídeos, né? A série do chat GPT, eu vou deixar os vídeos aqui no card. E na tela final aqui também pra você assistir, pra você entender a potência disso daqui. Como que você consegue fazer qualquer coisa aqui nesse chat. Bom, então o que a gente vai pedir pra esse chat fazer aqui, tá? A gente vai pedir pra ele fazer um e-book, tá? O que é um e-book, Rafa? Um e-book é um livro digital, tá? Em um determinado assunto. Ele faz aqui em qualquer assunto que você quiser. E aí, meu amigo, você vai vender esse e-book, tá? Em um site que eu vou mostrar pra você, onde tem milhares de pessoas pagando, pagando por hora. 120 reais aí é o mínimo, né? Que a galera tá pagando por hora pra esse tipo de serviço aqui. Então, por exemplo, esse e-book aqui, uma pessoa comum, normal, que desenvolveria ele, que ia escrever ele, vai demorar aí em torno de 4 horas pra fazer. Foi esse o prazo. Na verdade, quando eu contratei, eu vou mostrar aqui o chat, tudo que eu contratei esse serviço aqui, por 300 reais, tá? 300 reais. Mas hoje tá muito mais caro. Eu contratei, eu paguei até barato 300 reais há um tempo atrás, tá? Então, se eu não me engano, o cara levou ali, acho que umas 4 horas pra me entregar, tá? E ele cobrou 300 reais, mas eu implorei muito pra ele fazer por esse valor pra mim, tá? Então, hoje, a galera tá cobrando por hora 120 reais, tá? Então, pensa, se fosse antigamente, eu teria pago aí no mínimo uns 500, 600 reais por esse e-book, tá? Que levaria 4 horas. Isso leva 4 horas pra quem vai fazer a mão, vai escrever ali, né? Vai digitar a mão, tá? Vai fazer as pesquisas e tudo mais. Mas você, meu amigo, você vai cobrar por hora, mas você vai fazer em 5 minutos ou até menos que isso, o e-book. Olha que louco que é isso daqui. Então, por exemplo, na época eu pedi pra pessoa fazer um e-book sobre receitas low carb. Então, eu vou pedir aqui, ó. Faça. Faça. Vou tentar dar um zoom aí pra vocês enxergarem melhor, tá? Faça um e-book com o tema receitas low carb. Low carb. Vou dar um enter. Olha a mágica, galera. Claro, aqui estão algumas ideias de receitas low carb que você pode incluir em seu e-book. Tá lá. Tá fazendo. Tá montando o e-book pra mim, ó. Olha só que louco que é esse daqui, galera. Tá? Ah, se ficar muito raso, o que você pode fazer? Você pode falar assim, ó. Aprofunde mais, por favor, no tópico 1. E aí ele vai destrinchar o tópico 1. Você vai lá e monta o tópico 1. É muito louco isso daqui, galera. Então, tem pessoas que pagam esse valor que eu falei pra você aqui nesse site, ó. Enquanto ele faz ali, eu já vou mostrar aqui pra você. Esse site se chama Orkana. Esse é um dos mais famosos. Existem outros sites na internet que você pode se cadastrar. Tanto pra contratar serviço, como pra vender o seu serviço. Então, essas pessoas que estão aqui, ó, estão vendendo o serviço. Essa daqui, ela tá vendendo aqui, ó, algumas coisas por R$50, tá bom? Olha quantos projetos que ela já fez. R$1.425 projetos, tá? Essa daqui, ó, tá vendendo por R$120. Isso daqui é a hora, tá? R$120 a hora, ok? Aqui, ó, R$40 a hora, R$250 a hora, tá? Olha só que legal. Ah, eu quero pegar aqui a habilidade de e-book, ó. Uma pessoa que saiba fazer e-books, ó. Vou colocar aqui e-books, que é o que a gente tá fazendo ali. Vou clicar aqui na lupinha buscar. Ele já vai selecionar pra mim, ó. Quem sabe fazer e-book e quem não sabe. Tá, essa daqui sabe, ó. Pode dizer que ele já colocou aqui um cara que não tava aqui, né? Que sabe fazer e-book também, beleza, ó. Helena, essa daqui também sabe. Ó, então, ó, R$120 a hora, né? Tem uns aqui cobrando um pouco menos, mas é porque eles fazem vários tipos de trabalho. Então, de repente, eles são design também. Então, uma imagem é que ele levaria ali mais, faria com mais facilidade. Então, ele cobra um pouco menos pra fazer, tá? Mas o e-book, ó, olha isso daqui, galera. Olha isso daqui. Vou provar aqui pra você. Eu falei que eu ia provar nesse vídeo aqui. Então, você que tá aqui, você vai ver, ó. Tá vendo, ó. João Vitor, ó. Olha só, e-books de receita low carb. Isso daqui foi o que eu solicitei pra ele, ó. Olha aqui. Eu tenho até o chat aqui, ó. Olha ele no chat aqui, ó. Contratei o e-book, ó. Vou mostrar pra você o preço que eu paguei aqui no e-book com ele, ó. Deixa eu ver aqui se ele mostrou pra mim. Olha aqui. Deixa eu ver se ele tem aqui o valor, ó. Se aqui não mostrar o valor, aqui vai mostrar minhas finanças. Olha só. R$313,00. Pronto. Tá aqui, ó. João Vitor, e-book de receita low carb. Olha só. Isso foi em 2019, galera. A gente tá em 2023. Olha só, R$313,00. É dessa forma que você vai ganhar dinheiro. Olha lá, ó. Tá pronto o e-book. Ah, não gostei. Quero que ele reescreva com outras palavras. Clica aqui, ó. Em Regenerate Resposta, que ele vai falar com outras palavras pra você. Tá vendo que tem um outro tipo de serviço aqui que a galera tá prestando também, ó. Se eu colocar aqui, ó. Encontre Freelancers. É o maior serviço prestado aqui. É Copywriter. Tá vendo? Copywriter. É textos persuasivos, ó. Redação de artigos, tá? Então, essa daqui, por exemplo, ó. Copywriter profissional. Você agora vai ser um copywriter profissional com o chat GPT, meu amigo. É isso mesmo. Então, você vai poder cobrar esse mesmo preço que essa menina tá cobrando aqui, ó. R$250,00, tá? O que que você precisa fazer pra fazer, pra ter um texto de copywriter? Por exemplo, você vai colocar aqui que você oferece esse serviço de copywriter. A pessoa vai falar assim, ah, me faça uma copy pra um determinado assunto. Pro nicho de como tocar violão. Aí você vai pedir aqui, ó. Faça uma copy. Não sei se copy ele vai entender. Eu vou ter que colocar em copywriter mesmo. Faça um texto. Vou colocar um texto persuasivo, ó. Texto persuasivo. Colocar entre parênteses copy. Com tema. Como tocar violão. Vamos ver se ele vai entender e vai fazer pra gente. É muito doido essa ferramenta. Tá pensando, ó. Tá começando. Olha que louco. Ele tá fazendo uma copy, galera. É um texto persuasivo pra pessoa poder usar numa carta de vendas, num vídeo de vendas, alguma coisa assim, ó. Olha lá. Você já se perguntou como seria tocar violão e encantar a todos com as músicas favoritas? Se a resposta é sim, então está na hora de começar a aprender. Tocar violão pode parecer uma habilidade difícil de adquirir. Mas com a dedicação e prática, qualquer pessoa pode se tornar um músico habilidoso. Além disso, estudos têm mostrado que tocar um instrumento pode fazer inúmeros benefícios para a saúde mental e física. E por aí vai. Ó, tá fazendo a copy. Isso daqui, galera, vale ouro. Ouro, tá? Uma pessoa leva no mínimo aí umas seis horas pra desenvolver uma copy dessa. E cobra aqui, ó, 250 por hora. Faz as contas aí. Faz as contas, tá? Seis vezes duzentos e cinquenta, mil e quinhentos reais por uma copy dessa daqui, ó. Por esse textinho que a inteligência artificial está deixando pronto aqui pra você, ó. Pronto. Esse texto que ela fez aqui, ó, vale mil e quinhentos reais. É só você vender ele aqui, tá? Só você vender ele aqui. Então você vai se cadastrar aqui nesse site, muito simples. E vai colocar que você faz serviços de copy, ó. Copywriter, ebook, textos, tá? Persuasivos, artigos. Que tudo que essa ferramenta aqui faz de graça pra você, você pode colocar ali que você faz também. E aí você coloca o seu preço por hora. E aí como essa galera tá pedindo aqui duzentos e cinquenta, duzentos. Você começa com cento e vinte, tá? Que sai setenta, oitenta reais por hora. Meu, por hora, cara. Quantas horas você tem no dia pra trabalhar? Oito horas por dia. Vamos supor que você cobre aí, que seja cinquenta reais pra começar, pra você pegar bastante serviço. Oito vezes cinquenta. Você vai ganhar por dia, trabalhando oito horas por dia, quatrocentos reais por dia. Vezes trinta, trinta dias. Você vai ganhar doze mil reais no mês, cara. Doze mil reais no mês. Tá bom pra você ganhar doze mil reais no mês? Comenta aqui abaixo. Eu falei que eu ia provar pra você nesse vídeo que daria pra você ganhar, no mínimo, cento e vinte reais ainda hoje. Agora, meu amigo, depende de você. Tem muitas pessoas que vão assistir esse vídeo, não vão acreditar nisso daqui, vai deixar de aplicar e vai perder a oportunidade. Tem muitas pessoas que vão assistir isso daqui também, vai achar que é balela, mentira e vai deixar passar também. Agora eu espero de verdade que você seja do terceiro grupo de pessoas. Aquelas que acreditam em si mesmo, acreditam nisso daqui. E principalmente, aquelas que vão se cadastrar e vão colocar em prática e vai começar a colocar a mão na grana. Então, se você vai fazer isso, vai colocar em prática, comenta aqui abaixo. Rafa, eu vou colocar em prática. Que é com você que eu quero continuar fazendo vídeos aqui pra ajudar, porque você é uma pessoa comprometida. Então, vamos pra cima. Não esquece de sair sem deixar o seu like, se inscrever e pega o seu curso gratuito aqui enquanto tá disponível ainda, beleza? Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.